Uma festa de aniversário especial. A celebração de um ano da criação do refúgio de vida silvestre do arquipélago de Alcatrazis, no litoral norte de São Paulo, foi marcada pela assinatura da autorização para a visita de turistas ao entorno do arquipélago, localizado a 45 quilômetros da costa do município de São Sebastião. A portaria foi assinada pelos ministros do meio ambiente, Sarney Filho e da defesa Raul Jungmann. Isso aqui é um patrimônio que hoje se transforma numa reserva de vida silvestre e inteiramente intacta por um trabalho de quase 40 anos na Marinha Brasileira, que impediu que isso aqui fosse degradado, que impediu pesca predatória aqui dentro, que assegurou, portanto, todos os parâmetros ambientais serem mantidos, essa joia da natureza. Os pedidos de turistas para ter acesso a esse paraíso ecológico vêm desde os anos 90. Para atender esse desejo, sem levar riscos à natureza, além da proteção da Marinha, a visitação será regulamentada pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio, responsável pelos parques e unidades de conservação ambiental do país. O plano de manejo toma todas as cautelas, todos os cuidados, para que essa visitação não possa, de maneira nenhuma, afetar essa rica biodiversidade preservada, uma das mais bem preservadas do litoral brasileiro, se não a mais bem preservada. De acordo com o ICMBio, a abertura ao público de mais uma unidade de conservação fortalece o ecoturismo numa região pouco conhecida e com forte potencial. O Refúgio de Vida Silvestre do arquipélago de Alcatrazes vai receber atividades de mergulho recreativo e passeio embarcado para observação da fauna. A partir da assinatura da portaria, as empresas de turismo e profissionais autônomos interessados que atenderem aos pré-requisitos estabelecidos poderão se cadastrar para prestar serviços de visitação ao refúgio. A expectativa é de que até o final do ano, os interessados cadastrados já possam realizar passeios na área. Na unidade de conservação foram catalogadas 1.300 espécies de plantas, insetos e animais, 93 delas com algum grau de ameaça de extinção. Algumas espécies são endêmicas, existem apenas ali. O arquipélago ainda abriga uma das maiores concentrações de ninhos de pássaros do país, além de 259 espécies de peixes e 10 espécies de baleias e golfinhos. Biodiversidade que, aliada à geografia das ilhas, com paredões de mais de 300 metros de altura no meio do oceano, fazem de Alcatrazes um atraente ponto de mergulho e contemplação da vida marinha e silvestre. Segundo Sarney Filho, a criação dessa unidade de conservação atende a um antigo sonho de ambientalistas. Essa unidade de conservação é um patrimônio do povo brasileiro, é um patrimônio do Brasil.